Meu parceiro Iago Ferreira, forte abraço da lenda Avisa que o Maguinho chegou, falando de amor E o EP, toneladas, pesado demais Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Uma seria você e a outra uma filha sua Pesada 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 Demais